Ok. Ok, outro parou, então vamos falar de novo. Feliz aniversário, Tia Cristina. Acabamos de arrumar esses blocos de torre. Oi, tá. Deixa eu pegar primeiro, deixa eu fechar, e depois ele, primeiro, e depois deixa ele pegar a bandeira dele. Ok. Bom, então, Kevin tem, repetindo porque ficou... Aqui é o Japão! Japão e Coreia, duas bandeiras de dois países e culturas de Ásia. Ok, espera, vamos mostrar, vamos mostrar Pluto caramelo primeiro. Ok, então, queremos mostrar nosso novo mascote cachorro. A gente adotou ele há alguns dias também. Ele aqui é angústia. Ele estava muito faminto. Ok, Tia. Ele aqui é angústia. Angola. Angola. Ok, essa é a bandeira de uma carta das Nações Unidas de Angola. Também lembrando vovô Márcio. Ele foi feito por vários países. A ONU, sim. A Organização das Nações Unidas. Então, Pluto caramelo, temos dois nomes para ele, está recuperando muito bem. E é garoto. Ok, então, vou pausar aqui. Ok, rolando de novo. Ok. Fredzilla. Quem é Fredzilla? Fredzilla era o mascote da Escola de Nerds. Mas a Escola de Nerds foi queimada. Aí, depois de ter queimado, ele virou um herói. Um herói que taca fogo. Aí, ele virou um dos mais fortes super-heróis de todos. E ele... Em qual filme? Operação Big Hill. Ótimo. Certo. Então, esse é uma super-herói muito interessante do filme. Fredzilla. Ok? E... Quem? Vocês sabem quem é esse aqui? É o Esquilo da Era do Gelo. Esquilo da Era do Gelo. Pronto. Ok? Muito bom. Então, para mostrar para a tia Cristina alguma coisa mais. Johan. Ok. Seus... Um pouco das tarefas para contar para ela como você está fazendo. Temos os livros de matemática. O que você está fazendo em matemática, Johan? Vezes. Multiplicação, então. Muito bom. E oito vezes três? Oito vezes três, 24. Ok. Ele lembra muito bem que acabamos de fazer isso e ele consegue fazer rápido. eu gosto. Ele conseguiu calcular e agora falar... Eu gosto. Na memória. Saad... Saudi... Saudi Arabia em Englês. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabiaza. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia em Português. Saudi Arabia Saudita. Saudi Arabia Saudita, a Quaterra que era. Saudi Arabia Saudita é o que tinha a bandeira igualzinha dela só que preta. Aqui é uma Atlas do Mundo. Você consegue identificar onde está a Arábia Saudita? Aqui. Opa, muito bom. Muito rápido. Isso não foi ensaiado. Muito bom. Você fala do Médio Leste. A Arábia Saudita fica atrás da África. Muito bom. Bem no lado ali. Médio Leste se fala da região ali. Excelente. Ah, muito bom. E aqui fica o Japão. Ok, isso aí. Uau, parabéns, garotos. Normalmente temos um pouco mais... É um pouco mais tempo necessário. Ótimo. E aqui fica o Brasil. Aqui fica a Argentina. Não. A Argentina fica aqui. Ok, sim. Aqui fica o mais conhecido como o bairro do Brasil. O país original? Polônia. Não, é Portugal. Portugal. Ok. Muito bom. E qual é o país da origem dos Estados Unidos? Onde eles falam inglês? Onde eles falam inglês? Essa bandeira aqui, acabamos de falar. Reino Unido. Não. Sim, é o Reino Unido. O Reino Unido. O que é você? O Reino Unido. É uma boa associação. Grã-Bretanha é outro nome. Inglaterra é outro nome relevante também. Excelente. Ok. E para... Ok, excelente. Então, só para compartilhar o que mais? Kevin, você gosta de ler um pouco ou assistir vídeos também? Eu gosto de... E escutar um pouco, dependendo. Ok, excelente. O Japão. O Japão. Ok. Então, tem Naruto. Você tem cartas de Naruto em relação ao Japão. Na Coreia, Ian não fez músicas. Quando o Japão fez animes. Ah, ok. Você tem a ver com coisas com mascotes. Ok. Então, só para pegar alguns mais detalhes. Kevin também está desenhando. Estou encorajando o Johan para fazer isso. E Maurício apresenta Ronaldinho Gaúcho. Tais coisas. Ah, muito bom. E Kevin está desenhando coisas anatômicas, incluindo o ouvido. E qual é a estrutura do ouvido que vem dos storybots? Que foi muito bom. Aqui está o tímpano. Tímpano. E martelo, bigona e estribo. Coloca em C. Ok, os três. Ao mínimo os três. Oh, essa é uma sequência incluindo os três ossos do ouvido de dentro. Johan, você entendeu isso? Não. Não, ainda não, né? Então, Johan, você fez a tarefa de ciências humanas. Sim. Sobre o quê? Sobre o nome, a idade, o que mais gosta e o que quer ser quando crescer. Certo. Sobre crianças do Brasil, uma sequência, uma coleção de crianças do Brasil, sobre coisas como o que eles gostam de fazer, as ambições deles. E qual era um de cinema, relacionado ao cinema? Cine... Cine... As... Cineas... Cineasta. Cineasta. Eu acho que é. Muito bom. Ok? E livros? Johan. Tem o livro de Pateta sobre Cristóvão Colombo. Miki e Pateta sobre Cristóvão Colombo. Porque Pateta tem uma terra plana nesse... Em vez de um globo. Falando que a terra não é quadrada. Plano. Isso. É uma piada sobre isso, né? Cristóvão Colombo achou que a terra estava... Redonda. Redonda. Isso. E Leonardo da Vinci também. Que interessante. Ele... Ele disse em uma invenção em círculo. Eu... Uma mesa e... O negócio que ele atirou uma madeira gigante. Uma grande... Madeira. Pedaço de madeira que é uma flecha gigante. Pronto. Ok? E Kevin, qual que é as últimas palavras? Ideias? Para compartilhar? Feliz aniversário! Oh! E o livro de Mônica sobre o meio ambiente é importante que temos aqui. Por que o meio ambiente e a ecologia é importante, garotos? Para manter a vida. Para manter nós vivos. Muito bom. E... Então... Imagem de coisas espirituais. Para lembrar o valor de... Divinidade. Como... E mostrado muito bem através do Buda. Pessoas fazendo artes marciais. Internais. A imagem de Ganesh. Da hinduísmo. A imagem de Egito. E o arcanjo Miguel ali. Então, feliz aniversário para você, Cristina. Tia Cristina, minha irmã. E a família de você, claro. A Ângela, filha da Ângela e as outras. E a mãe de você também. E abraço para você e vocês. Tchau. 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 Obrigado.